E aí nasceu, Théo, faz o quê? Aí, gente, aí... Vai pra casa, fica no hospital... Eu fiquei, né, dois dias e pouco no hospital, porque foi cesárea, você tem que ficar, dois dias e meio. E o colostro, o negócio, não descia o leite. Não descia, tá. Não descia o leite, eu desesperada, ele mamava de hora em hora. Olha aí, eu passando a mão no peito, é, não descia, comecei a passar a mão no peito. E me amava de hora em hora, porque não era o suficiente pra ele. Não, foi aquele desespero, assim. Ele, depois de uns três dias em casa, ele começou a desidratar, porque não tinha leite suficiente ainda pra ele, tadinho. E aí você... Aí tive que complementar. Aí chora, porque não sou suficiente pro meu filho. É todo um drama, né? E só que aí acabou o medo, porque aí eu falei, caramba... É, o que não... As pessoas até te contam, mas você não tem como saber o que é o amor que nasce e a mãe que nasce junto, cara. Não tem. A vez já vai chorar. A gente não chora, né? É, a força que vem... Eu tenho um amigo nosso, meio do Lucas, que fala sempre assim... Filho, existe um compartimento de energia dentro da gente que a gente não sabe gastar com nada. A gente não consegue usar pra nada, só pra filho. É uma energia que é deles. Então, assim, a gente consegue vir à noite, a gente consegue amamentar duas vezes, três vezes de madrugada. Ai, eu falo... Olha... É, eu também. Eu tô aqui já arrepiada. Ai, meu Deus. Porque filho muda tudo. E assim, tudo bem. Tem gente que não quer ter filho, que... Sim. Super, assim... E eu apoio essas pessoas. Lógico. Porque às vezes elas acham, eu não nasci pra isso, eu não tenho isso dentro de mim. Mas se a pessoa tem isso dentro dela, ela não pode passar por essa vida sem ser. Sendo da barriga ou não. Exato, exato. Eu não queria ter filho, imagina, tenho três. Então... Eu era uma mulher... Do nada! Eu era uma mulher que falava, eu não vou ter filho, eu não quero ter. Eu lembro disso. É, e aí acabou que eu fui... Eu, que nem era sua amiga e nada, também sabia disso, tá? Que você não queria ter filho, aí de repente me jogando com dois filhos e grávida, duas vezes... É, exatamente. E quero mais um, tá, galera? Que isso? Eu quero. Ela vai povoar barra da tijuca. Porque tem isso também, hein? Eu acho todo mundo louco. Você acha? Todo mundo que tem mais de um filho, eu acho, ó... Você não quer ter mais? Você não vai ter mais? De jeito nenhum! Já tá fechada essa fábrica. Tá fechada por quê? Tá fechada por quê? Ah, agora com 40 também? Ah, não vem mais poder! Não vem mais poder! Não, mas com 40, já tendo um filho... Com filho vai fazer nove anos. Pra que começar de novo, né? Eu vou começar de novo, o Telco vai fazer nove anos. A minha diferença com meu irmão é de sete anos, por exemplo. E vocês são super parceiros, né? Mas é isso, tem uma... Não, mas esse bonde já foi pra mim, gente. Já era. Não vou, não. Porque normalmente, quando a gente... Começar tudo de novo, né? Começar tudo de novo. Mas é porque normalmente, quando a gente tem irmão, né? A gente... Principalmente você, que teve uma relação e tem uma relação com seu irmão, tão... Quase imbiótica. Exato! Normalmente, a gente pensa, cara... Meu filho precisa ter essa relação com o irmão. Esse foi meu drama. Foi? Aham, foi. Muito. Quando eu comecei a ver que eu não queria, o Lucas também não queria. Mas o Lucas queria menos ainda que eu. Então, não teve esse conflito, pelo menos. Olha, é. É, porque às vezes eu não podia querer. E aí, vocês decidiram que... É, e aí, a única coisa que pesava um pouco era assim... Ai, tadinho, ele não vai ter irmão. Mas também, ele não pedia. É porque tem criança que pede, a Tite pediu, por exemplo. A Tite pede até hoje uma mulher, porque ela fala que ela não aguenta ter dois irmãos homens. Ela quer uma menina. Ai, meu Deus! É. Ela tá desesperada. Desesperada, eu tô quase tendo pra ela. É time pra cima dela. É. Ouça, antes, a gente tá falando da maternidade. Cara, o Lucas é uma pessoa muito foda, né? Muito, cara. É, assim, ele tem um brilho, ele tem uma coisa. E a gente acompanhou você e acompanhou a relação de vocês juntos, né? É. Você me conheceu quando eu comecei a namorar. Quer dizer, me conheceu não. Conheceu ele quando a gente começou a namorar. Ele fez até uma participação na série, O Anjo Que Caiu do Céu, tocando violino. É muito fofo esse episódio, inclusive. Aí, eu lembro que vocês namoraram. Aí, vocês terminaram. Aí, você namorou o Paulinho, não teve isso? Teve isso. Aí, eu pegava o Paulinho antes. Durante, não, tá? Não botei chifre em você. Obrigada. E eu tinha raiva de um. Você não, não sei. E eu tinha raiva de vocês duas, porque o Paulinho era o meu crush. O seu crush, você jura? Claro, era de todas, né? E ele era a crush da minha amiga também. Quando eu comecei a namorar, eu fui falar com ela. Tudo bem, a gente ficou. Tá tudo bem pra você. Ela não, claro. Você, quando começou a namorar Paulinho e Vilhena, eu peguei ódio. Eu falei, gente, não acredito. Mas fez também, um pouco. Vamos fazer uma terapia da nossa amizade? Panos quentes nesse pódio. Porque você perdeu a virgindade com o Paulinho, não foi isso? É, eu estou sabendo. Eu não sabia, eu fiquei sabendo. Ah, não sabia. Não, porque foi depois de vocês namorarem. Foi depois, é. Eu fiquei com ele antes. Mas era sempre uma coisa meio friend zone também. Porque o Paulinho era bem solto. Ele era muito lindo. E aí, não tinha como. Todas as meninas daquela época… Ele era o galã da época. Ele tinha cabelo. O príncipe dos 15 anos de todas as meninas. Exato. Mas eu peguei Paulinho também, tá? Depois, depois. Muito depois. Muito depois. Tá bom? Quantos mais vocês namoraram? Sete meses e meio. Segurou ali, amor. Segurei. Você era virgem na época, não era? Olha, só você pra segurar Paulinho oito meses sem transar, hein? Alguém conseguiu. Alguém conseguiu. Aí ele terminou com ela, me ligou, né? Quem pode, pode, né? Quem pode, pode. Por favor, amor de Deus, me ajuda. Ah, mentira. É, é. Bom, mas aí… Lucas, gente. Vamos voltar pro Lucas, gente. Não falamos disso. Mas aqui, Paulinho, a gente ama nosso amigo. Vai ter filho agora, né? Vai ter filho. Vai ter filho. Nossa, se Paulinho vilher… Filher. Manoela. Se Paulinho vilher, eu falei. Se Paulinho vilher aqui, a gente vai ter muito papo, hein? Ele tá louco pra vir. Vamos trazer ele, se prepara, Paulinho. A gente gosta de Paulinho. E a gente tem o grupo da galerinha, mais ou menos. É oficial, a gente se fala ali, todo mundo. E Lucas. Lucas, voltei com o Lucas. Terminou de novo. E aí, depois de um tempo, vocês voltaram. E aí, veio aí. A gente teve dois intervalos de um ano e meio, cada intervalo. Por quê? O que aconteceu? Porque na primeira vez, era meio impossível a gente namorar. Porque no começo ele namorava em Porto Alegre. E eu tava aqui, ó, fazendo seriado, tinha o final de semana, tudo. Estudando, tudo ao mesmo tempo. Não dava. A gente nem se encontrava direito. A agenda mesmo. Não tinha tempo pra dormir, imagina pra namorar, né? É, não tinha. E aí, depois, assim, meus pais estavam meio contra, num certo momento ali. Não estavam apoiando muito o meu namoro e os meus pais. No final do nosso namoro, eles não estavam muito apoiando. Por quê? Ah, coisa de adolescente. Porque hoje eles são mega apaixonados pelo Lucas, né? Apaixonados, como filho pra eles. Exato. Mas, ah, coisa de adolescente, que eles não concordavam, não sei o quê. E aí, ai não, ele tá sendo má influência pra minha filha, essas coisas. Imagina o que a Noelia achava de mim, gente. Meu Deus! O Lucas era uma má influência. Ah, mas o Lucas era danadinho. Era? É, sempre foi, imagina. Uma danadinho como? O quê? É? É mesmo? É, que ele tocava o violininho, que nem o cantor também. É, ele parecia um anjo, mas não. É, parecia, não. Essa é uma informação nova pra mim, galera. Era, não, não. Mas aí, depois, aí, isso dificultou um pouco a nossa vida. A gente terminou ainda se gostando. Aí, ficamos esses meses, eu lá, meio carentinha. Paulinho, Liliperto e tal. Perto mesmo, a gente convivia. Convivia, todo dia. Eu peguei o elenco inteiro. Então? Praticamente. Praticamente, né? Quase todos. O Mion eu chequei que não, outro dia com ele. As meninas também não. Naquela época não era isso ainda, não era assim. As meninas também não. As meninas não. Mas, enfim. Aí, depois, o segundo intervalo, a gente terminou eu não querendo mesmo. Triste, porque eu gostava dele como amigo, mas já não gostava mais como namorado. Olha que coisa, né? Gente! A gente namorou um ano e dez meses, e a gente brigava muito. Sim. A gente não sabia encaixar as nossas diferenças. E aí, depois, a gente ficou assim, um ano e meio separados. E aí, eu tive uma pequena frustração amorosa, uma coisa que não vingou e tal. E aí, depois… E eu tava meio assim, ai, não quero namorar, não quero namorar. O meu irmão convidou o Lucas pra ir pra fazenda. Ah! Pra com a gente. Sem falar com você. Não, me avisaram depois. Mas foi já meio premeditado? Eu acho que sim, acho que sim. E ele era amigo do Lucas, continuou amigo do Lucas. Eu também gostava muito dele. Falei, ah, tudo bem. Eu queria ser amiga dele. A gente ainda era amigo. Só que lá, a gente ia ler, ele ia ler junto comigo, à tarde. Não tinha rede social, não tinha essas distrações. A gente lia, né, na época? A gente lia bastante. Mas maravilhoso, gente. A gente lia juntos. A gente lia junto, a gente ficava contemplando. Muitos CDFs, né? Ah, muito. Vamos ler junto? O Lucas é mais que eu. É mais, assim, geek, nerd, CDF do que eu. E aí, a gente… Anda a cavalo. Anda a cavalo, vai na piscina, não sei o quê. Aí, a gente ficou lá na fazenda. E aí, a gente ficou assim, só, né, ficando por um tempo. E eu, assim, não quero namorar, não quero namorar. Até que um dia ele falou, ó, eu tô pronto pra namorar. Eu tô vendo que você não tá ainda, mas quando você achar que você tá pronta, você me avisa, porque eu tô aqui. Aí, corta, para. Dei umas duas semanas, pensei… Que susto! Você falou, dei? Não! Dei pra alguns caras, imagina aí, bastante. Dei um tempinho, já tava… Minha cabeça já tava muito lá nele. Não tinha como ter outros caras. Aí, fui lá e ajoelhei, peguei uma flor e falei, você quer me namorar? Mentira! No dia que a gente tava indo assistir, como é que chama aquele do Brad Pitt? Troia. A gente tava indo assistir Troia junto. Ai, que amor! Gente, como essa relação foi se transformando, né? E você ajoelhou e pediu, porque você se sentia um pouco numa dívida, talvez, porque você não quis a outras vezes e tal. Você falou, cara, acho que agora quem tem que conquistar ele sou eu? Não, não. Só porque, como eu sabia, ele já tinha me dado essa letra. Eu falei, ele não vai fazer esse movimento sozinho. Ah, porque ele falou que ele já tava progando, né? Falei, então eu vou fazer o movimento. Sempre fui muito empoderada, eu não preciso de homem nenhum me pedindo. Maravilhosa! Não é mesmo? Fui lá e pedi. Falei, vou me namorar. Amei. Quer me namorar? Com a flor? Ai, gente! Aí ele… E foi uma… Gente, vocês estão juntos há quantos anos? Então, ininterruptamente, 19. Isso foi em 2004. Faz como? Como faz, 19? Aí a gente namorou quatro anos. Aí a gente conseguiu fazer dar mais certo. Até porque a gente tava já meio escolado com as nossas dificuldades. Então, e eu sempre fazendo terapia. Quando você começou a terapia? 18 anos eu tinha. Olha! Há muito tempo. A gente fazia a série ainda. Bem analisada. Aham. Nossa! Não, eu fazia a novela… É, fazia sim! O último ano do programa em Campinas. Isso, que você fez a série e a novela. Foi naquele ano que eu fiz a série e a novela. Porque ainda teve depois no Rio, né? É. É.